Antes de iniciar este episódio, gostaria de abordar que está tudo bem nem estarmos bem. No episódio de hoje iremos falar de um tema bastante sensível, no entanto é muito necessário falarmos principalmente estando num ambiente universitário. Num estudo recente demonstrou que 42% dos jovens sofrem em condições de depressão e por vezes o ambiente universitário com as suas pressões e desafios acabam por ser um dos principais gatilhos para impulsionar esta condição. Neste episódio teremos uma conversa então esclarecedora sobre as causas da depressão, como identificar os sinais e o mais importante como procurar ajuda e se estás a sentir-te supercarregado ou conhece alguém que esteja, este episódio é para si. Temos a honra de contar com a presença de Fábio Botelho Guedes, psicólogo do SPIC e também a Ana Cerqueira, psicóloga do SPIC. Muito obrigada, bem-vindos aqui a este episódio. Muito obrigado. Irei então iniciar aqui com uma pergunta dirigida para a Ana, mas esteja à vontade também se quiser responder. Como referi, estudos demonstram que a depressão afeta 42% dos jovens ou mais também, num ambiente universitário que é cheio de pressões, incertezas, como é que isto acaba por manifestar-se e quais são os sinais de alerta mais comuns que os estudantes podem observar? Antes de mais, muito obrigado. É um prazer estar presente e muito obrigado pelo convite. Como dizia o estudo recente, que diz que 42% dos jovens têm sintomas de depressão e estamos agora aqui a falar do contexto universitário, portanto, que de facto tem características muito específicas e as evidências também dos estudos recentes dizem que de facto tem existido um agravamento ao nível da sintomatologia depressiva e o contexto universitário, quando pensamos nele, lembramos logo de vários desafios que surgem e que facilmente depois conseguimos fazer uma ligação a esta sintomatologia, que eu também já vou falar um bocadinho mais à frente. Pensar, por exemplo, quando chegamos à universidade pela primeira vez, todo mundo novo, acabados de sair do ensino secundário, portanto, de uma realidade totalmente diferente. Chegamos a um contexto geralmente maior, com mais pessoas e em muitos casos acontecem pessoas que vêm, são deslocados da sua área de residência, portanto, vão viver para sítios mais longe, nesta ideia de perseguir um sonho, de seguir a área que querem e que escolheram. E isto traz desafios também acrescidos, já aquele só por si de mudar para um contexto de ensino superior. Chegando depois a esta fase, ainda tivemos um bocadinho o canto 7, que é, ok, para onde é que eu vou, qual é o curso, qual é a área, o que é que eu gosto mais. Eu gosto desta área, mas também gosto daquela, para onde é que eu me encaixo e depois o que é que vou fazer a seguir com isto tudo. Além desta pressão académica, que outros fatores poderão, então, também contribuir para o aumento da depressão entre os jovens? Sim, de facto, a questão da pressão académica, que falamos a falar um bocadinho agora, é um dos principais fatores de estresse, de ansiedade, de sintomas depressivos no contexto universitário, nos jovens, de forma geral. Mas depois existem muitos fatores que têm um impacto significativo na questão ligadas à saúde mental e o impacto que têm na saúde mental. Falamos, por exemplo, de fatores relacionados com a nossa vida social, por exemplo. E, dando exemplos, há bocado falámos um bocadinho das expectativas dos outros, mas a pressão social em si é, de facto, um fator a ter em conta, mas também as expectativas da nossa família, mas as expectativas culturais. Aquilo que é esperado socialmente que nós venhamos a ter, que é no desempenho pessoal, é expectável que tenhamos namorado, namorada, que vamos casar, que vamos ter filhos, que vamos constituir uma família. Também é expectável a nível de desempenho profissional que se atinja altos padrões profissionais, que se tenha uma carreira brilhante. E isso tudo, de facto, traz aqui bastantes pressões e tem um grande impacto significativo na questão da saúde mental. E na era em que vivemos não podemos deixar de falar das redes sociais e da pressão que as redes sociais trazem na observação constante dos pares, a comparação com o que outro tem ou deixa de ter, ou publica ou não publica, o responder aos parâmetros daquilo que o Instagram, que o Facebook e que as redes sociais esperam de nós, a comparação da ideia idealizada da vida perfeita. Portanto, tudo isto são, de facto, fatores relacionados aqui com a nossa vida social, que estão no nosso dia-a-dia, que de facto são bastante importantes e que têm um impacto muito significativo nas questões gerais da ansiedade. Da ansiedade não, da depressão, mas gerais na questão do sentido da saúde mental. Mas temos outros fatores, como, por exemplo, os fatores dos conflitos familiares, uma família com um ambiente familiar extremamente estruturado, autofuncional, onde existem muitas discussões, onde existe uma família com os pais parados e isso teve um impacto significativo nos jovens. São também fatores a ter em conta. Depois a questão económica também, porque não só a questão económica no sentido financeiro, mas depois o impacto que isto às vezes tem na própria realização profissional, as incertezas do nosso mundo atual, da nossa era, nesta geração que está a passar por tantos desafios como guerras, o próprio desenvolvimento tecnológico, a Covid, que nós queremos de alguma maneira esquecer o impacto na saúde mental que teve, mas que efetivamente foi das áreas mais afetadas. Acredita que existem sinais de depressão que são mais difíceis de identificar, nós referimos aqui sobre imensos sinais. Sim, sim. E como é que as pessoas próximas de nós podem ajudar? Sim, todos os sintomas que a Ana referiu, na realidade, a Ana usou um termo que eu gosto muito, que é há sintomas subtis, usou isso no início a falar, há muitos sintomas que podem ser subtis, ou seja, porque isto que estávamos a falar a pecado da duração, da persistência, é efetivamente importante para o diagnóstico, ou seja, e há muitos sintomas que são de alguma forma subtis e portanto no dia a dia e na correria que falávamos a pecado podem de alguma maneira passar despercebidos, ou pelo menos dentro daquele contexto para nós é normal, aconteceu qualquer coisa, está triste, mas a tristeza é de facto um dos melhores exemplos para isso, o facto de estarmos tristes não significa que estamos deprimidos, principalmente se ainda por cima a tristeza está em um contexto, ou seja, dentro do nosso contexto aconteceu uma determinada tragédia ou houve um problema e essa pessoa está triste naquele momento faz sentido e é normal que isso seja assim e depois os sintomas por si também se confundem muitas vezes relativamente às várias perturbações, portanto existem sintomas que são comuns a várias perturbações e às vezes é difícil diagnosticar esses sintomas, mas a nível de haver sintomas muito mais difíceis de detectar, eu acho que tem muito a ver com isto, com a subtileza de alguns sintomas, falávamos há bocado da questão da perda de apetite, se a pessoa nos disser que, nós até percebemos que ela tem menos apetite, que come menos, que está mais magra, mas se a pessoa nos disser, ah, mas é na realidade eu estou a fazer dieta, para nós se calhar, ok, está a fazer dieta, está mais magra, está mais magro, pronto, está a fazer dieta, ok, está a enquadrar, mas se isto se mantém, se há uma persistência, se há uma duração, de facto temos que começar a estar mais atentos, a questão dos comportamentos sociais e da questão do isolamento social, que também a Ana falou há bocado, efetivamente tem a ver com, a pessoa gosta de uma determinada atividade, sempre a fez, mas deixa até fazer, mas aquilo é uma coisa pontual, agora, tudo bem, ok, se calhar naquele dia não lhe apeteceu ir ao PAD, ou não lhe apeteceu ir à semana académica este ano, porque este ano estava mais cansado, teve mais testes, teve mais atividades e, portanto, acaba por ser normal, mas se isto se mantém, se há um isolamento permanente, se a pessoa deixa de conviver, de querer participar nas conversas, efetivamente é um sinal a ter em conta, mas são sinais que, de tão uma maneira, podem passar despercebidos na própria correria da nossa vida, na própria correria da vida das pessoas, que às vezes também não se conseguem diagnosticar no sentido de perceber que não estão normais e pedir ajuda. E a literacia. A própria literacia em saúde. O reconhecimento dos sintomas, dos nossos, dos outros, mas uma coisa, não te quero interromper, uma coisa que na literatura também vai surgindo e ainda encontrar o que o Fábio estava a dizer, este caráter externalizante ou internalizante, ou seja, externalizante por um lado dos homens e mais internalizante das mulheres, às vezes pode levar aqui, quando estamos a falar em diagnosticar uma depressão ou em ser de metodologia depressiva, o facto de, por exemplo, um homem ter mais a tendência de consumir ou de ser mais a nível de violência ou de tudo que tem a ver mais com esta externalização, isto não são aqueles, by the book, sintomas da depressão. No entanto, e isto pode, e ainda encontro-me o que estava a dizer há bocadinho, que se calhar há alguns homens que não são diagnosticados, porque não têm aquelas coisas mesmo, chapa 4, que se calhar surge mais facilmente numa mulher. E isto pode também ter a ver com esta questão dos resultados que temos a nível dos estudos, no sentido das mulheres, elas têm um risco maior, infelizmente, em várias áreas da saúde mental, não é só na questão da depressão. Têm um risco acrescido a nível da saúde mental, no geral. Mas isto pode também ser um fator que às vezes fica-se, então, mas ok, têm este historial de consumos e por detrás disto tudo, se calhar estão, ou estarão seguramente, sintomas relacionados com a depressão, que muitas vezes ficam meio mascarados, porque como o Fábio dizia há pouco, existem muitos sintomas comuns a várias perturbações, e a própria depressão tem comorbilidades com outras perturbações a nível de saúde mental, e é preciso também, às vezes, a linha que separa isto tudo, às vezes fica assim um bocadinho mais difícil de conseguir perceber logo. Portanto, também pode ajudar a explicar um bocadinho esta questão. Essa questão que estavas a dizer, normalmente quando vemos um consumo de substâncias, não ligamos logo à depressão, por exemplo. Daí a subtileza dos sinais da aberta. Acho que há algo a ver a longo prazo, pronto, é um passo melhor. Esta questão que ainda falava um bocada da duração, a persistência, é muito importante e significativa. Acho que esta questão de género também é importante ter em conta quando estamos a diagnosticar, ou quando estamos a trabalhar com... é o mesmo que pensarmos em questões culturais, que também têm de ser tidas em conta quando estamos a trabalhar com alguém. Isto é a mesma questão, o género também tem de ser tido em conta, e às vezes faz estas diferenças que podem depois refletir-se na forma como é ou não diagnosticado. Indo aqui para a minha última pergunta. Quais são as consequências de não procurar tratamento para a depressão na vida adulta e que impactos podem vir a ter a longo prazo? Ok, consequências de não procurar ajuda. Portanto, juntando um bocadinho de tudo o que falámos hoje, pensando que é bom ir ao psicólogo por prevenção, é bom ir ao psicólogo quando não nos sentimos bem, quando o nosso bem-estar de alguma forma está comprometido. Se não nos sentimos bem, temos várias coisas a acontecer dentro de nós, vários pensamentos, várias emoções, estamos com dificuldades nas nossas relações, estamos com dificuldades na universidade, por exemplo, no nosso trabalho, e não procuramos ajuda, é quase como se estivéssemos a encher um copo de água até ele chegar acima e transbordar. Ou seja, quando transborda significa que, de facto, já enchemos demasiado e já não cabe aqui mais nada, e muitas vezes é isto, ou seja, se a pessoa não procura ajuda e continua a pôr água lá dentro, o resultado também está à vista. Portanto, há seguramente aqui um agravamento daquilo que é a sintomatologia, e esse agravamento da sintomatologia pode depois fazer com que, primeiro que tudo, seja mais difícil depois de controlar estes sintomas e depois também a nível do progresso e do processo terapêutico possa ter aqui mais algumas complicações. e pensando que, ok, se enchermos o copo demasiado e a pessoa já estava com algumas dificuldades, então vai haver aquele ponto em que provavelmente já não vai ter a capacidade e a funcionalidade para fazer tarefas básicas do dia-a-dia. Por exemplo, a pessoa começou por, ok, fica difícil eu ir para a universidade, hoje sinto-me mais cansado, mas vou. E se as coisas se arrastam muito, chega ao ponto em que a pessoa diz mesmo, olha, não vou sair da cama, vou ficar aqui hoje e não saio. Não apetece, não vou ver ninguém, não tenho energia, lá está aquela perda de energia, o cansaço e não quero ir. Tenho uma atividade à tarde que antes gostava muito, mas hoje não tenho qualquer interesse em ir. Ou seja, o que é que vai acontecendo? A pessoa vai, a sua funcionalidade vai diminuindo nas diversas áreas. Começa com as tarefas mais rotinais do dia-a-dia, mais pequenas e depois, não havendo qualquer tratamento, tem tendência a escalar para coisas mais graves e a pessoa pode mesmo sentir que, ok, não vou mais às aulas, não vou mais trabalhar e não conseguir mesmo fazer essas tarefas e as outras mais complexas. Portanto, acaba por, temos um escalar completamente da situação. Depois, também não procurando a longo prazo o que é que também pode acontecer, a literatura também diz e há uma ligação entre a saúde mental e a saúde física, não estivéssemos nós hoje, já referido isto várias vezes, mas também não procurando ajuda e tendo os sintomas a acumular, o risco, obviamente, de, por exemplo, desenvolver questões a nível de saúde física também vai aumentar. Há aqui uma ligação de uma coisa para a outra, portanto, por exemplo, pegando no que estávamos a falar há pouco, um consumo exagerado de álcool para tentar lidar com as situações problemáticas e com aquilo que estamos a vivenciar, pode vir a traduzir-se em questões de saúde depois mais graves. Portanto, acaba por haver aqui sempre uma ligação e o deixar escalar os sintomas pode trazer consequências depois a nível da saúde física no futuro. Até mesmo nem é necessário consumir alguma coisa devido à depressão, a própria repressão dos sentimentos acabam por causar enxaquecas fortes. Sim, sim, sim. Temos toda a parte da sintomatologia física que surge muitas vezes e dorme a cabeça e não sei porquê e é inexplicável. E doenças mais graves até. Exatamente, e doenças mais graves até. E a pessoa até pode ser saudável. Sim, é outra questão na literatura que também surge que é a associação com a doença crónica. Portanto, sabemos que também andam ali um bocadinho de bons dados e, portanto, não tendo aqui um tratamento e deixando os sintomas continuar a avançar, chegamos ao ponto mesmo de ter aqui comportamentos, lá está, na esfera social, na esfera pessoal, mas depois também na nossa saúde, na parte física. E depois, claramente, bem, e aqui já vamos falar de casos mais graves, mas podemos chegar mesmo ao ponto em que já falamos de questões de suicídio ou questões de violência, autoalusão, portanto, coisas assim mais, pronto, entrando num cenário assim mais grave. Mas, no fundo, a ideia é, ok, se nós temos algo, e voltando à analogia da saúde física, se eu tenho um problema de saúde física, se eu não vou procurar ajuda, dificilmente ele vai passar sozinho e quanto mais grave ele for, menos ele vai passar sozinho. E aqui é a mesma questão. Passando a fase da prevenção, mas agora que estamos a falar em, ok, já tenho sintomatologia, os sintomas estão a aparecer e estão a evoluir, estão a progredir. Portanto, se eu não vou procurar ajuda, a curto, médio e longo prazo, as coisas vão começar a ficar mais difíceis. Portanto, a minha funcionalidade e ajustamento aos contextos, as minhas relações com os outros, porque depois, claramente, eu até posso não ir trabalhar, posso não ir para a universidade, mas depois também tenho as relações em casa, a família, os amigos, portanto, se eu me distanciei desse mundo, também me vou distanciar da esfera mais próxima, que é a família, que são os amigos, e isto pode levar a situações de isolamento social, por exemplo, em que, além da sintomatologia toda, a pessoa ainda fica sem a sua rede de suporte, e o Fábio falou logo no início, que é muito importante a nossa rede de suporte e termos aqui, não só o pedir ajuda e procurar um psicólogo, mas ter o apoio dos nossos amigos, da nossa família, portanto, aquilo que é o nosso suporte social. Porém, são as pessoas que também, de alguma maneira, podem estar mais atentos, ou pelo menos tendo noção do nosso contexto, podem, de alguma maneira, estar mais despertos para essa sintomatologia. Sim, isso é uma peça, depois, também fundamental, quando falamos, depois, na questão também do tratamento. Sim. As minhas perguntas terminaram? Desejam acrescentar mais alguma coisa que considerem importante, ou...? Alguma coisa que considerem importante? Ah, de facto, tem muito esta questão de trabalharmos no estigma, de continuarmos a trabalhar na questão da literacia, da importância. Nós batemos muito nesta questão, saúde psicológica e saúde mental é saúde. Temos que trabalhar muito na saúde física, como já se trabalha, mas começar a falar ainda mais na prevenção, na saúde psicológica tem que ser muito de prevenção, prevenir antes de haver a doença. Portanto, é muito por aí, tu ias dizer qualquer coisa, não interrompe-te. E a dizer que, há bocado, depois perdi-me no meio da questão do homem e da mulher, mas uma coisa importante que liga o que o Fábio estava a dizer, o estigma e a literacia na saúde mental, é nós começámos também a pensar um bocadinho neste papel de género, que é o homem e o que é a mulher, e podermos, de certa forma, também trabalhar nestes conceitos na própria literacia e no estigma que existe à volta de, ok, se eu sou do género masculino, então, se calhar, não é muito bem visto eu ir procurar ajuda, porque eu sou forte, porque eu consigo. E trabalhar nisto também, ou seja, literacia em saúde mental, claro que sim, reconhecer sintomas, saber onde é que eu posso ir para procurar ajuda, saber quais são estes sintomas, reconhecer em mim os outros e perceber como é que posso procurar informação, tudo isso, mas também muito a questão do estigma, que é, ok, existem papéis sociais, é uma construção social e cultural à volta do género, por exemplo, e do género e de outras coisas, mas falando no seguimento do que estávamos a dizer há pouco da questão do género, ir um bocadinho também pensar nisto, que é, ok, se calhar os homens não vão tanto, ou existe na literatura, dados que dizem que há uma menor probabilidade de procurarem ajuda, porquê? O que é que está a ser socialmente e culturalmente construído em torno do papel de ser homem ou de ser mulher, que está a influenciar muito esta questão, ou seja, que está a diminuir e é quase como a pôr ali uma barreira na procura de ajuda, seja ela lá está preventiva ou depois interventiva, quando já existe a sintomatologia. Muito obrigada a vocês os dois, a ambos, pela presença aqui no nosso podcast, obrigada também pela vossa participação. Obrigado a nós pelo convite. Nós é que agradecemos, muito obrigada. É um tema, de facto, que deve-se falar muito, principalmente aqui na universidade, então obrigada. E por cima, a semana passada foi o dia internacional, barra mundial da saúde mental. Exato, principalmente agora também, pronto, agora já estamos em outubro, mas também aquela questão toda do mês de setembro, que é mais sensível também. Exatamente, da prevenção do suicídio. E ainda estes momentos, quanto mais o trouxermos e normalizarmos e falarmos nesta questão do estigma, da literacia, trouxermos isto para as conversas e falar abertamente sobre isto também mais conseguimos. De facto, é importante que tenha havido o mês amarelo do suicídio, que este seja o mês verde da saúde mental, mas de facto também é importante desmistificar-nos esta questão que estávamos a falar, especialmente sobre a procura de ajuda. Sim, normalizar esta questão de procurar ajuda na saúde mental. Exatamente, e normalizar que enfrentar a depressão não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força e lembrar sempre que não estamos sozinhos, portanto há recursos dentro e fora também da universidade que nos podem ajudar para enfrentar e no final também deste episódio teremos no nosso site, vamos deixar aqui alguns números que podem contactar, onde podem ligar e dar o primeiro passo para melhorar. além disso, lembrem-se sempre de conversar com amigos, procurarem ajuda profissional acima de tudo e lembrarem-se de que procurar apoio é o primeiro passo para sentir-se melhor. cuidem de si, de vocês e de todos ao vosso redor, muito obrigada por nos ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!